O que é isso? Eu estou começando. E o cabo de som também. E o cabo de som. Aí na saída de microfone. Alô. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar em Porto Alegre mais uma vez. Eu que sou daqui dessa terra, mas moro em Brasília. Para a gente conversar no Fórum Internacional do Software Livre sobre conteúdos audiovisuais digitais, convergência e software livre. É muito importante para nós que trabalhamos com mídias digitais poder estar conversando com vocês e estar discutindo a possibilidade de construir, desenvolver conteúdos audiovisuais para todas as plataformas tecnológicas. Quando eu estou falando de todas as plataformas tecnológicas, eu estou falando em computador, em celulares, em games, em televisão digital e, futuramente, em rádio digital também, que ainda não tem tecnologia suficiente para ser desenvolvida no Brasil, como a gente gostaria. E aí a gente poderia até entrar numa discussão de o que é rádio digital, quando o rádio pode ter imagens também, e como construir conteúdos para essas imagens. Hoje a gente vai ter aqui, presencialmente, a Cristiana Freitas. Bom dia, Cristiana, que é da empresa Brasil de Comunicação, antiga Rádio Brás, que vem apresentar o projeto Brasil 4D, desenvolvido em software livre para a televisão digital aberta e também para a IPTV, e que vai apresentar o projeto Brasil 4D, como eu disse, e as possibilidades de produção de conteúdos. Esse Midware, que foi desenvolvido por brasileiros, pela Universidade Federal da Paraíba e pela PUC do Rio de Janeiro, e que é considerado pela União Internacional de Telecomunicações, a UIT, o melhor projeto do mundo, o Midware Ginga, para quem ainda não sabe. Nesse sentido, o modelo brasileiro de televisão digital interativa é superadiantado, inovador, desenvolvido em código aberto e está em 16 países. 16 ou 17, Cristiana? 16, né? A gente tem aqui, presencialmente, também, embora ainda não tenha chegado na mesa, o professor Álvaro Benevenuto Júnior, da Universidade de Caxias do Sul, que é o coordenador do Grupo de Conteúdos Digitais e Convergência Tecnológica da Intercom. A Intercom é a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e que abriu um espaço para esse diálogo entre comunicação, tecnologias da informação, ciência da informação, engenharia, biblioteconomia. A gente faz um grande debate transdisciplinar tentando mostrar como todas essas áreas estão unidas, que elas só são pontos diferentes numa mesma cadeia de trabalho e que, às vezes, a gente deixa de olhar e dialogar, dizendo, não, a minha área é só desenvolver aplicativo, é só desenvolver software e não conversa com o outro lado, que é o pessoal da comunicação, que está produzindo, ou o pessoal do armazenamento. Então, nós temos estimulado, desde 2005, um amplo diálogo entre as diferentes ciências e essa é a nossa proposta. Lá de Brasília, infelizmente, o coordenador da comunidade Ginga, DF, e que também fez o FISLE regional do DF, do Distrito Federal, o Watson Odilon, vai falar conosco online para falar especificamente sobre a parte do software livre, como que é pensar software livre para a televisão digital, para a convergência de mídias e o que a gente está fazendo aqui no Brasil, nessa área, seja na área pública, seja na universidade e também algumas experiências no campo privado. Eu gostaria de passar a palavra para a Cristiana Freitas, que vai nos contar e mostrar alguns vídeos sobre a experiência do projeto Brasil 4D. Algum de vocês conhece esse projeto? Está começando aqui. Não? Então, eu vou, antes, então, de passar a palavra para a Cristiana, eu vou cortar um pouco o que ela ia contar e eu vou apresentar o Brasil 4D. É um projeto que foi desenvolvido por coordenação do André Barbosa Filho, que é lá da empresa Brasil de Comunicação, em conjunto com cerca de 50 pessoas, 50 instituições, entre empresas privadas, universidades públicas e particulares, órgãos de governo, pelo menos quatro ou cinco ministérios, não é, Cristiana? E que tem duas etapas, uma etapa na Paraíba e uma etapa em Brasília, que está se desenvolvendo. E esse projeto, que quase ninguém conhece, que é feito em software livre, já ganhou seis prêmios, dois deles internacionais e pouquíssima gente no Brasil conhece. Ele é um grande desconhecido e o grande mérito desse projeto é que ele é de televisão digital interativa, utilizando o controle remoto voltado para quem? Para famílias de baixa renda que não têm computador, que não têm celular com internet, mas que têm um aparelho de televisão em casa. E aí, usando o Midware Ginga, eles podem fazer a interatividade através do controle remoto. Mas eu vou deixar para a Cristiana contar isso, porque senão eu tiro toda a fala dela. Cristiana, é um prazer estar aqui com vocês. Álvaro, quem sabe você passa para cá, porque senão a gente fica com o vácuo aqui. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e apresentar esse projeto inovador da EBC e que eu espero se dissemine por todo o Brasil e motive os desenvolvedores de aplicativos, de conteúdos, a colaborar com o crescimento desse projeto. Eu vou ficar aqui para o Adson poder me ver. Como disse a professora Cosetti, o Brasil 4D foi idealizado pela André Barbosa nesse contexto de exclusão social que a gente vive no Brasil, onde 48% da população não tem acesso à internet. E o sistema brasileiro de TV digital permite que você transmita áudio, vídeo e dados pela radiodifusão, com interatividade, sem a necessidade de pagar por isso. Então, é um modelo de televisão digital extremamente impactante e que a gente tem uma satisfação enorme quando vê os resultados de pessoas arrumando trabalho, voltando a frequentar o médico. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês. O Brasil 4D, ele oferece informações e serviços públicos pela TV digital. Um aspecto inovador do projeto é que ele associa a linguagem audiovisual televisiva, a narrativa televisiva, com a comunicação de dados. Então, a gente não trabalha somente a linguagem HTML. Nós trabalhamos a linguagem BTS, que é a linguagem de Broadcast Transport Streaming, que é a conversão do vídeo para dados, para que ele possa trafegar na TV digital. O objetivo era aproximar as informações da população de baixa renda e reduzir a exclusão sócio-digital da população. As características do projeto convergência entre a radiodifusão e a telecomunicação, a interatividade que é dada pelo inovador Mido Air Ginga. Eu devo dizer que, até o Brasil 4D, o Ginga estava andando desacreditado, no meio dos desenvolvedores, dos radiodifusores, e o desenvolvimento e os resultados apresentados pelo Brasil 4D foram tão impactantes, que não só ressuscitaram o Ginga, mas levaram a decisões muito mais importantes que podem disseminar o modelo de TV digital brasileira para todo o país. E eu vou falar um pouquinho adiante. No projeto, o canal de retorno, como disse a professora Cosetti, houve um projeto piloto na Paraíba. Se você puder passar mais um, por favor. É um projeto piloto na Paraíba, com 100 famílias de baixa renda, em 2012. Naquela época, foram desenvolvidos conteúdos audiovisuais e aplicativos interativos para TV digital, e esse conteúdo foi distribuído para 100 famílias de baixíssima renda, muito pobres, pessoas que ganhavam até R$ 170,00 por mês. E esse projeto foi objeto de estudo do Banco Mundial. Na Paraíba, o canal de retorno era dado pela conexão ADSL, quer dizer, a velha telefonia discada, era o nosso canal de retorno. E, após um mês apenas de uso, pela população de baixa renda, o Banco Mundial fez uma pesquisa, uma pesquisa qualitativa fantástica, que não só é uma referência para a gente do comportamento dessa população, que não tem familiaridade com as mídias digitais, para com a TV digital, mas também apresentou resultados fantásticos que motivaram a continuidade do projeto. Por exemplo, 72% da população teve facilidade de uso. A gente temia isso só com controle remoto. A gente achava que eles iam estranhar muito, mas a linguagem, a narrativa audiovisual, a linguagem televisiva, que é familiar a essa população, e a partir só do uso do controle remoto, permitia com que ele obtivesse informações pela TV, para eles foram extremamente fáceis. 64% teve redução de despesa, ou porque deixava de pegar um ônibus para procurar emprego, ou porque não tinha que fazer um lanche enquanto estava na rua procurando emprego. Mas, para uma população que ganha até R$ 170, você economizar R$ 12 por mês é bastante significativo. 2% teve aumento real de renda, porque ou fizeram um curso e melhoraram no emprego, ou porque conseguiram emprego com carteira assinada. Então, o impacto socioeconômico da televisão digital pública é muito forte para a inclusão social e digital da população. E uma coisa aqui, uma questão curiosa na Paraíba também, é que as crianças, como têm maior familiaridade com as mídias digitais, eles se tornaram facilitadores do acesso dos mais velhos a essa nova tecnologia. Essa experiência exitosa do projeto na Paraíba levou o Brasil 4D a ser implantado em Brasília, no início de 2014, com um modelo um pouco diferente. A experiência da Paraíba nos apresentou uma série de situações e de coordenadas que a gente poderia melhorar o projeto para que os conteúdos se tornassem mais acessíveis e de fácil uso. Bom, esse é só um dado de uma pesquisa da Unicamp que, fazendo uma projeção dos resultados do projeto na Paraíba, em 10 anos, a economia seria de R$ 7,2 bilhões. Imagina o impacto disso para a população e para o Estado. Em Brasília, o projeto ganhou um outro layout. Se na Paraíba nós testamos não só os conteúdos, mas a linguagem interativa, a interface interativa, qual gênero e formato audiovisual é mais estimulante ou é mais apropriado para falar com a população e para estimulá-la a usar a televisão de uma outra forma, essa experiência na Paraíba nos mostrou que, para tornar essas aplicações mais acessíveis e amigáveis, era importante a gente trabalhar uma interface interativa única. Então, isso aconteceu em Brasília. Nós padronizamos a interface interativa, todos os conteúdos de todos os parceiros, fosse Ministério, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, INSS, todos os parceiros que colocaram conteúdos dentro do projeto, eles tinham, levavam suas características, mas tinham que respeitar a interface interativa do Brasil 4D em Brasília, como também o roteiro de navegação dentro do projeto, dentro das aplicações. Quer dizer, essa mudança foi tão forte que eu via, por exemplo, senhoras de 60 anos, se no início elas pegavam o controle remoto, ficavam olhando para a tela da TV e o controle, em dois minutos ela já automatizava toda a navegação e não precisava mais olhar para o controle remoto, já entendia o mecanismo e navegava com facilidade. Ali em cima, vocês podem ver essa imagem maior, é a interface de entrada no nosso portal, onde usando os quatro botões, a pessoa só precisava usar os quatro botões das setas do controle remoto, para cima, para baixo, esquerda, direita e o botão ok. Na verdade, houve um processo de alfabetização digital dessas famílias. Então, inicialmente, nós colocamos aplicativos nos quais, para navegar, eles só precisavam usar o botão esquerda, para cima e para baixo. Essa foi a experiência da Paraíba, para cima e para baixo. Exato. E Brasília teve um... Desculpa, Cris. Imagina. Então, por exemplo, como a Cosete estava falando, nessa imagem maior, você tem lá os serviços temáticos oferecidos, assistência social, direitos da mulher, trabalho, saúde, Banco do Brasil, e usando o scroll do controle remoto, a setinha para baixo, ele acessava outros serviços. Então, inicialmente, ele só tinha que fazer esse gesto, para cima, para baixo, ok. Em seguida, a gente foi colocando aplicativos cuja navegação era um pouco mais complexa. Então, por exemplo, para buscar emprego em tempo real, ele precisava usar a setinha para a direita e para a esquerda. Cada novo aplicativo era apresentado não só para uma narrativa, uma novelinha, que orientava e motivava o uso dos aplicativos, como também um tutorial que orientava a navegação naquela informação de serviço especificamente. Ali em cima, a primeira imagem mostra um frame da nossa novelinha, que a gente viu pela experiência da Paraíba, que quanto maior a identidade você cria com a população, mais ela se sente incluída e estimulada a entrar e conhecer aquilo. O nosso núcleo, a gente chamou de família 4D, foi composta por atores amadores da cidade satélite de Brasília, pessoas da própria comunidade, então não tem nenhum grande ator, quer dizer, era a comunidade fazendo e se comunicando com a comunidade, para eles foi uma experiência muito interessante e o impacto disso é legal, porque as pessoas nas ruas reconhecem aqueles atores e se identificam então com aquela história. Qual que era a intenção da novela? Era uma família que recebe a TV digital e ao longo, e conhecendo e navegando na TV digital, interagindo com os aplicativos, ele aprendia a usar a televisão digital e a vida daquela família ia melhorando com o tempo. Então é uma família que reproduzia bem a situação das outras famílias que nós encontramos em Brasília. Em Brasília o projeto estava previsto para atingir 300 famílias, nós chegamos a 50 e ele deverá ser expandido agora num novo acordo com o governo. Bom, a segunda interface ali é uma interface de busca de emprego e o vídeo tutorial correspondente orientando a navegação e para vocês terem uma ideia e a gente vai mostrar um vídeo mas para vocês terem uma ideia de como é que é. A última tela é a interface do Banco do Brasil onde o cidadão pode buscar, pode ver qual é o saldo e o extrato da sua conta corrente. Quer dizer, foi a nossa primeira aplicação criptografada desenvolvida junto com o Banco do Brasil é uma aplicação segura e que cujo mecanismo permite que a gente ofereça outros serviços como por exemplo pré-matrícula na escola agendar uma consulta médica. Então imagina o que isso significa para a população em geral. Você não tem que enfrentar uma fila no hospital para agendar a sua consulta médica. Essa é a proposta do Brasil 4D aproximar as informações de serviços. Para vocês terem uma ideia vamos passar um vídeo que relata um pouquinho a experiência. Brasil 4D Projeto implementado pela empresa Brasil de Comunicação EBC une esforço de universidades, empresas e instituições governamentais para garantir o acesso à informação e serviços públicos ao toque do controle remoto. Eu aprendi a onde tira documento, a onde tem curso, emprego e também da Bolsa Família. Tendo o curso a época, você é uma pessoa até um emprego. numa interface interativa com público acesso a diversos serviços que se informam sobre oportunidades de trabalho, saúde, benefícios sociais, direitos da mulher, educação financeira, dentre outros. Além de acessar informações de tempo real, é possível atualizar os resultados audiovisuais, mantendo a programação do canal sempre renovada e também receber respostas pelo canal de retorno 3G pela TV ou no celular. No Distrito Federal, 300 famílias estão recebendo de graça os equipamentos digitais e já alufruem com transmissão pelo sinal aberto da TV Brasil Digital os benefícios da TV Digital Interativa. O projeto avanço que é HD é completamente diferente. Você economiza principalmente o dinheiro para procurar um emprego. Você economiza o tempo. E tem alguma coisa que pode te interessar. Você com a informação, você é tudo, né? Sem você ser informação, você é leito, né? Não sabe os seus direitos, então você está sabendo os seus direitos e aonde procurar, que é o mais importante. O projeto avança para levar a política pública a outras cidades e países que adotaram o ISDB TV, o padrão brasileiro de TV Digital. É um projeto muito bom, não pode parar, porque ajudou bastante. Só que você assiste, assim, às vezes as crianças de desenho, né? Tinha os desenhos, as crianças brincando, joguinho também, ajuda bastante. Então tem que continuar. Esse é um pequeno relato do que aconteceu em Brasília. Agora, o importante para falar para vocês, para concluir, é que o projeto acabou levando uma série de decisões de políticas públicas de comunicação, tá? Então, no ano passado, por exemplo, o Ministério das Comunicações baixou uma portaria que determina que as empresas de telefonia que venceram o leilão de 700 MHz como contrapartida pela seção dessa faixa do espectro, eles devem distribuir gratuitamente conversores e antenas digitais para todos os beneficiários do programa Bolsa Família do Brasil. Isso significa que, ao longo do processo de migração digital, que começa em abril de, agora em novembro de 2016, e vai até 2018, 14 milhões de famílias devem ter acesso à televisão digital interativa. Uma outra decisão decorrente do nosso projeto e dos esforços do André Barbosa e da EBC para a implantação de fato do sistema brasileiro de TV digital no Brasil foi uma decisão recente do Gired, que é o grupo executivo que está cuidando do processo de migração digital, de como ele deve ser feito, que ele determinou a configuração do conversor digital desenvolvido. O que acontece? O Brasil, hoje em dia, vende um conversor digital com o Ginga A. O Ginga foi desenvolvido pelo Luiz Fernando Soares e pelo Guido Lemos, é um Ginga só, é um Ginga full. A indústria fatiou o Ginga em A, B e C, porque a indústria de aparelhos de TV não queria dar interatividade plena, eles preferem apostar em smart TV. E o Brasil 4D, num esforço tremendo, está mostrando que o Ginga C funciona, que ele é um modelo inclusivo e que ele pode estar acessível a toda a população. O Brasil não produz conversores com o Ginga C. A Argentina, sim, nós não. Agora, com essa deliberação do Gired, deliberação número 6, a indústria brasileira vai passar a fabricar esses conversores digitais que devem estar disponíveis no mercado a partir de outubro ou novembro. Esse conversor, qual é a configuração dele? Ele vai ter uma memória RAM de 502 megas, memória flash de 2 gigas, quer dizer, a memória interna para abrigar conteúdos de 2 gigas. Bom, vocês podem ver ali, são entradas USB, quer dizer, é um conversor que está preparado para a interatividade plena, para receber o canal de retorno, para receber duas antenas, para ser conectado numa TV de tubo, quer dizer, você não precisa trocar o seu aparelho de TV para ter acesso à interatividade plena, pelo contrário, é melhor que você espere um pouco para comprar um conversor digital que permita a interatividade plena a ir numa loja trocar seu aparelho de TV. E o que a gente espera agora com essa deliberação é que o modelo brasileiro de TV digital realmente se dissemine pelo país, que o Ginga estimule, o Ginga-Fu, estimule desenvolvedores e produtores de conteúdo a desenvolver conteúdos interativos para a televisão digital pública, é um tremendo mercado, uma tremenda área de atuação que vai se abrir e que a EBC, com a multiprogramação, com os quatro canais que ela pode transmitir, tem um espaço enorme para novos conteúdos. É isso. Obrigada, professora. Desculpa. Eu queria agradecer a Cristiana Freitas. Esse é um assunto que só o assunto sobre o conversor, sobre o Mido Erginga, sobre a produção do Brasil 4D, que é um subcanal com a multiprogramação na TV digital. A gente deixa de ver um só canal, um canal digital ele possibilita vários outros canais. Então, nós temos uma chance histórica de que a televisão aberta, pública, brasileira, possa se transformar numa referência e não só ser uma televisão de traço e que a gente use isso que 98% da população urbana e 96% da população rural tem em casa. Ele pode ser adaptado também para as TVs de tubo e, na pesquisa, se eu não estou equivocada, 20% da população tinha TV de tubo, não é, Cris? É isso. Então, é uma população de baixa renda com muita necessidade e que não tem acesso ao computador e à internet. Tem celulares, sim, mas esses celulares são pré-pagos e com bastante dificuldade. Eles usam para receber chamadas para serviços temporários. Então, é um outro público que não é o mesmo público como nós que temos acesso à internet, temos acesso às tecnologias digitais. E esse público significa 60 milhões de pessoas no país. isso só se a gente falar de classe D e E, mas se a gente falar de classe C baixa, nós temos mais gente que chega a 100 milhões de pessoas, metade da população. Então, nós temos que pensar em alternativas para todas as plataformas, pensando conjuntamente, sem excluir computador, celular, televisão, games, o que for, para trazer inclusão social e digital. Dito isso, eu gostaria de convidar o Watson Woodrow, que está lá em Brasília, que vai nos falar online, e que está fazendo mestrado em comunicação lá na Católica de Brasília. É o coordenador da comunidade Ginga, lá do DF. Organizou o Fisley local, lá da região. Então, oi, tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Você está ouvindo bem? Cadê o áudio? Tem áudio? Tem áudio? Sim. Ouvindo? Aqui, ó. Oi? Não? Ainda? Bom dia. Não? Ainda não estão conseguindo. Um pouquinho com problemas tecnológicos, mas a gente chega lá. Vamos lá, pessoal. Está conectado certinho. Está bom. Tenta os dois, tem duas conexões. Isso aí, só um pouquinho. Eu adoro tecnologia, mas, de vez em quando, ela faz isso com a gente. Brabo mesmo é quando a gente perde vídeo, perde tudo e não consegue conectar nada. Enquanto isso, a gente tem o pessoal presencial enquanto eles vão organizando. uma das coisas interessantes desse projeto é como nós temos atualmente 15 mil desenvolvedores de aplicativos na América Latina para a Ginga. A comunidade Ginga está no Google, está no site do governo também e a gente precisa muito de desenvolvedores, nós precisamos muito de gente interessada em trabalhar com a área de comunicação e eu esqueci dos designers, porque os designers das telas de televisão são diferentes, a gente tem que pensar para celular também o tipo de todo, cada vez que a gente pensa que vai fazer uma historinha, vai fazer um programa, vai fazer uma ficção ou vai fazer um programa de realidade, um telejornalismo, nós precisamos pensar como é que vai ficar as telas de televisão e também como é que a gente vai pensar para celulares ou para telas grandes, isso faz uma diferença enorme. Por que que a gente está falando que faz diferença enorme? Porque não é a mesma coisa que fazer para computador e para linguagem HTML, nós estamos falando de broadcasting e como a gente trabalha broadcasting junto com o software e com os aplicativos. também é um desafio para quem é da área de comunicação, para quem é da área de design, para quem é da área de TI, como a gente está fazendo isso. Até 10 anos atrás, nós copiávamos dos Estados Unidos, nós copiávamos da Europa, nós copiávamos do Japão a tecnologia. Nós criamos uma tecnologia nova, que é o Mido Erginga, que é absolutamente inovador e o que que acontece? Nós estamos criando do zero tudo é experimental. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas está demorando muito. Claro, nós estamos desenvolvendo broadcast, nós estamos desenvolvendo programas, micro novelas. Um momentinho, por favor, nós precisamos de pedir para que aquela pessoa faça ficar em terra cheia o Skype, porque não pode aparecer o Windows. Está usando o Windows, então nós queremos o Windows nesse evento. Claro, sim, sim. Então ele tem que tirar de alguma forma aquela barra ou usar um outro software. Afinal, a comunidade vai nos criticar muito depois que eles verem esse vídeo. Ok? Ok. Desculpa. Então nós temos um problema, não pode usar isso. Temos um problema, então sem contato. Tem que ter um celular. Eu não tenho outro. Queria pedir desculpas para vocês, é o meu computador que tem, sinto muito, eu não me dei conta. então é absolutamente culpa minha. Agora eu seja uma defensora do software livre, não está nesse computador. Então está. Ok? Eu vou deixar o Watson para falar depois, eu vou pedir para o Álvaro que fale agora, tá Álvaro, enquanto a gente resolve isso. Fiquei constrangida agora, meu perdões. É, realmente, perdão pela GAF, mas, faz o game. Somos aqui em busca das ações. O que eu quero trabalhar, falar com vocês, é a partir desta nova possibilidade que existe de interatividade, de participação, de acessibilidade, e isto tem resultado numa ação bastante importante a respeito de modelos de negócio, de exigir, de cobrar uma outra situação e um outro posicionamento a respeito das transmissões, especialmente da transmissão broadcasting. eu quero resgatar dentro da acessibilidade uma situação que é bastante importante para a gente, que é para garantir a participação e a horizontalidade desta conversa entre broadcast e da população que seja usuária, mas não uma população usuária, uma população participativa, uma população que garanta e que faça uso e frua do seu direito de falar, do seu direito de participar, do seu direito de estabelecer as relações com isso. E quando eu estou falando desta possibilidade, eu estou falando também de um processo de alfabetização, que eu chamo de alfabetização audiovisual. se a gente tem de um lado a disponibilização dos aparatos técnicos e da busca de acostumar o espectador à operação que está no Ginga, que está no controle remoto, que está nos outros devices que a gente tem e que realmente são devices que vem ao longo do tempo e culturalmente nos proporcionando o uso de tecnologia, nós vamos ter também que operacionalizar este uso com o conhecimento, com o compartilhamento das questões de como fazer este conteúdo audiovisual para garantir o fluxo e para garantir o dialogismo dentro da TV. E é exatamente aí que eu percebo e venho desenvolvendo há um bom tempo um trabalho de alfabetização audiovisual a partir da universidade, a partir de pesquisa e aplicando este material nas comunidades, desde aquelas que não têm muitos recursos e que estão afastadas, até as próprias escolas de ensino fundamental e ensino médio. A experiência que tem tido maior repercussão e que tem tido maior frequência nesse ambiente de alfabetização audiovisual é o exemplo da escola São Rafael lá em Flores da Cunha. Há 16 anos a escola promove o Festival Estudantil de Audiovisual. Na realidade chama Festival de Cinema Estudantil Astro e vem de um momento onde as pessoas queriam produzir e Flores da Cunha não tinham cinema. Nesta situação cria-se o festival e a partir daí os próprios estudantes vão realizando e vão fazendo esses conteúdos. No primeiro momento de forma desordenada a partir de 2008 a universidade se junta com a escola e começa a trabalhar com oficinas e começa a trabalhar com este processo de alfabetização. E nas idas e vindas nós acabamos percebendo que para produzir precisa ter a vontade e ter esta dedicação. e a gente percebe no desenvolvimento desse trabalho de passar os conteúdos de orientar na realização de buscar a questão da feitura do processamento especialmente na edição e de incentivar a busca de recursos e de softwares que não operem que não tenham custo a gente tem percebido que essa meninada vem com uma velocidade muito intensa. Então a partir destas constatações e a partir desta produção eu levanto algumas dificuldades não é tudo maravilha. O mercado do software é intenso e vem pesado. e nós da área do software livre temos que buscar este processo de acessibilidade. Ainda e olha que eu tenho buscado bastante mas não consegui eu fazer a minha alfabetização digital dentro do software livre. Por falta exclusiva de tempo e de sentar e também de conhecimento de domínio. Eu não venho da área da informática eu venho da área da comunicação. Há algumas coisas. Então é esse questionamento que eu quero deixar neste processo da gente pensar a facilitação e a acessibilidade a operação do software livre com toda a ideia que tem por trás disso daí. para a gente conseguir com isso produzir conteúdos e participar cada vez mais de um Brasil 4D. Obrigado pela atenção. Oi, Álvaro. Obrigada por ter participado. Só para lembrar, o Álvaro é coordenador do grupo de conteúdos digitais e convergência tecnológica da Intercom, do Congresso de Pesquisadores em Comunicação. E eu acho que o Álvaro trouxe uma coisa e o que aconteceu aqui serve como exemplo. Nós somos uma geração de migrantes digitais. Esta mesa é uma mesa de migrantes digitais. Então, nós temos várias dificuldades. E isso é legal porque nós somos professores. A Cris agora não está dando aula, mas também dá aula. E a gente enfrenta isso também na sala de aula de ir modificando a forma de pensar e trabalhar as mídias digitais. Eu estou com o Watson aqui na mesa, já estão me avisando que falta cinco minutos. Ele não vai poder entrar ao vivo porque a gente não conseguiu organizar ali. E eu sinto muito porque ele é um cara que desenvolve, é desenvolvedor de aplicativos para a televisão digital. É um dos grandes batalhadores nessa área de televisão e convergência. E um dos projetos que a gente tem é trabalhar também televisão e celulares para diferentes níveis populacionais. Aqui nesse projeto do Brasil 4D, a gente falou especificamente para a população de baixa renda. Mas, obviamente, este não é um projeto que é só para esta população. Por exemplo, em São Paulo existe um projeto para trabalhar filmes e cinema através da televisão e desse projeto Brasil 4D. Então, aonde não tiver celulares e computadores, a gente pode levar através da televisão interativa com as pessoas participando o que que querem assistir e fazer debates sobre cinema. Pensando que neste país nós não chegamos a ter 20% de cidades com cinemas. A outra coisa é a quantidade de celulares que estão liberados para usar interatividade plena através da televisão digital. Esse projeto do governo foi muito engraçado porque as empresas de telefonia celular elas não queriam obviamente que tivessem televisão aberta e gratuita através do celular. porque ele vem pelo ar ele não é pago ele é gratuito cada vez que toca o telefone para te passar televisão. Então, quando ninguém ainda estava pensando nesse tema foram aprovados que somente 25% dos celulares produzidos no país teriam espaço para TV digital aberta. em compensação por outro lado nas televisões o Ministério das Comunicações aprovou uma portaria em que 75% dos aparelhos tem que ter embargado o Midware Ginga. Eu queria lembrar para encerrar porque já estão me dizendo aqui que falta 3 minutos que isso é uma questão de política pública assim como é uma política pública de utilizar o software livre em todos os setores e no governo federal não deu certo porque não houve uma cultura digital para isso então nós temos o SERP utilizando o Ministério da Cultura utilizando e depois saúde e todos os demais ministérios não utilizando o software livre na EBC sim utiliza né Cristiana também a questão de política pública para a televisão digital e convergência de mídias é uma escolha é uma escolha não de um governo é uma escolha de estado para várias gerações por que que eu digo isso? porque a Cristiana contou para vocês que o conversor digital com ginga embargado já tem está sendo produzido na Argentina e no entanto a Argentina adotou em 2010 o padrão brasileiro de televisão digital eles aproveitaram os 75 milhões que as 21 universidades brasileiras ganharam para desenvolver um modelo de televisão digital que o governo Lula fez naquela época e aplicou que decorreu no Ginga e aproveitaram de graça só que como eles estavam brigando o governo argentino estava brigando com o grupo Clarim eles fizeram viram que televisão pública era uma boa eles saíram de 7% de audiência para 35% de audiência e eles criaram através da multiprogramação oito novos canais gratuitos um canal de 24 horas de esporte um canal de 24 horas de jornalismo um canal infantil um canal indígena de povos originários desculpa dois canais infantis um canal de idosos para terceira idade absolutamente gratuito ou seja as pessoas não precisam pagar a televisão por assinatura para ver televisão é um outro projeto eles criaram mais de 10 mil empregos geraram não me lembro agora quantas mil horas de produção televisiva e fizeram nove polos novos centros de produção de conteúdos digitais integrando universidades pequenas e médios produtores independentes micro empresários produtores audiovisuais independentes juntando todo mundo eles desenvolveram uma indústria de TI comunicação design empresas públicas universidades públicas e privadas isso faz toda a diferença porque nós que tínhamos que estar fazendo isso e mandando de modelo para toda a América Latina nós temos esse potencial esse potencial está à espera para ser desenvolvido de uma grande indústria de conteúdos e de aplicativos digitais interativos muito obrigada dizer para vocês aqui para os interessados que o Ginga usa a linguagem sobretudo do Brasil 4D é o Ginga NCL mais Lua e para os desenvolvedores interessados em conhecer mais sobre o Brasil 4D é só entrar na página da EBC ebc.com.br barra Brasil traço 4D e para saber mais sobre o Ginga procure a comunidade Ginga NCL que vocês vão encontrar todas as referências e os textos e como desenvolver conteúdos para Ginga muito obrigada 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 professora cozete e a organização a gente pode conversar e a gente pode a gente pode agradecer 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 a gente pode agradecer